E aí players, tem players na área, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar uma nova série de LEGO, isso mesmo, o LEGO World, um jogo bastante legal. Então se você está muito ansioso para ver esse novo jogo e se tornar um mestre construtor, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo do canal. Então sem mais relações e bora para a abertura! Esse final de semana é um final de semana especial, porque vai lançar dois vídeos no canal. Esse de agora de LEGO, que lança um pouquinho mais tarde, e o de amanhã que é de Minecraft, que vai lançar às 3 horas da tarde. Não perca! Beleza, se eu assinei aqui minha conta, tá entrando, descibi Nintendo. Beleza. Não é português PT, é português BR. Uma coisa bastante legal desse jogo é que basicamente é um jogo de mundo aberto, que você pode construir as coisas. E o objetivo do jogo é você se tornar um mestre construtor. E é super legal, porque você monta as casas, as emissãozinhas e essas coisas. É português? Apenas no começo de uma aventura criativa. Mundos infinitos pela frente. Infinitas possibilidades. E só um objetivo. Se tornar um mestre construtor. Botou um patinho ali. Observe como estes magos dos blocos usam suas ferramentas criativas. Nossa, tem gorila! Invocando criaturas. Conjurando casas. Eu não sabia. Conjurindo. Ajatando montanhas. Só que isso daí é animação. Invocando a própria terra. Uma animação no próprio jogo, porque... Eu já ganhei lá. Normalmente, porque eu acho que eu não tenho todas essas animações assim. Até deve ter, né? Mas, tipo... Eles mexer boquinhos e tal. Geralmente, eu não tenho os lecos. Se tiver aí, é muito. Dá uma. Vamos, Lennie. Sempre que eu compro, eu gosto muito de montar. É super novo. Não posso ter nada ali. Beleza. Aceitar um novo jogo, é claro. Espaço 1. E a gente tem 4 espaços pra jogar. Só vendo que eu dou o favor, não me liga o console. Só vendo que o sucedido. Moda Aventura, eu acho que é uma história. Não é nem, aquele que não tinha. Não é nem, aquele que não tinha. Beleza. Então, ele saiu da nave, ou porque eu não sei. Aí, olha ali as ferramentas caindo. Vocês viram as ferramentas caindo, eu acho que a gente vai no jogo e vai tentar achar essas ferramentas de volta, eu acho. Porque vocês viram ali, olha ali a emoção, tem um trailer no começo do jogo ali que a gente vê agora. As vezes não tem a ferramenta. Então, pode ser. Beleza. Segura o X. A gente tá caindo. A gente personalizando as personagens, astronauta. Então tá, eu vou... Beleza. Vamos deixar de astronauta mesmo. Depois a gente muda os personagens, até porque não tem nada pra fazer. Que a gente não tem tantos itens. Dá pra usar guarda-chuva na Mary Pop. Não é que dá hora? Ficamos bem no meio. Recreio pirata. Recreio pirata. Seu primeiro mundo leque. Tantas coisas pra descobrir. Mas seu foguete sofreu alguns danos. Eu ganhei uma banana. Legal. Eu só tenho uma... Eu ganhei um inventário. Por causa da minha bananinha. Ó. Ó a minha nave. Aí, ó. A arminha. Que mostrou um trailer e que ela caiu no mundo. Ah, então é realmente isso. Ela vai caindo pela dos mundos e a gente tem que procurar elas. Pra ficar com... Pra pegar essas arminhas de volta. Antes que eu não pegue. Tem que ver. Faz sentido, né? Hã? A ferramenta de descoberta. A ferramenta de descoberta. Ah, é tipo no... Aventura Lego. Mostrou um lugarzinho. Descoberta para digitalizar e coletar novos modelos, veículos, criaturas e muito mais. Reúna os personagens ao completar uma missão, tarefa ou desafio para eles. Assim que estiver em sua coleção, você poderá usar a ferramenta para invocar coisas a seus mundos. Coloque-os precisamente onde desejar. Ou atire-os para o céu, sem se importar onde cairão. A ferramenta de descoberta permite criar uma, dez... Já está animaçando quando joga. Ah, se você achar que invocou muitas criaturas estranhas... Gostei. A ferramenta de descoberta também possui uma prática função de apagar. Dá para tirar. Dominar a ferramenta de descoberta é o primeiro passo na sua jornada para se tornar um mestre construtor. Beleza. Aqui está um pouquinho baixo o som, então está difícil aqui de eu escutar. Mas, dá para entender. Então, ali estão as missãozinhas para a gente. Beleza. Ele levaram um pouco. Dá para jogar de dois, então. Beleza. Vamos... Olha todos os blocos mundurais ali. Olha, tem dois mil do bloco mundurais ali em cima do meu personagem também. Ah, parece que a nossa nave precisa de três blocos dourados para voltar ao normal. Beleza, então... A gente vai ter que explorar o mapa inteiro. Só para isso. Beleza, né? Vamos lá. É certinho. O que tem aqui? Ó, que é do livro. Botar o foguete. Vamos só ver se é realmente de descoberta. É uma descoberta disponível. Ó, dá para descobrir coisa aqui, ó. Descobre. Novo tipo de descoberta liberado. Objetos. Verdinho. Beleza. Agora cai fora. Vamos procurar aquele trono. Deixa eu ver. Que é da livre. Deixa eu ver o que é isso. Será que a gente cai? Ah, vai ser mais fácil deixar o trono agora. Se vai no pirata. Tem até um sinalizador aqui. Não, não é aqui. Bora cair de novo. O trono pirata é ali. Nossa, a gente enfiou nossa cabeça no chão. Procurou trono pirata. Aqui. Deixa eu descobrir as coisas. Um gato eu descobrir. Aqui tá. Esqueleto. Beleza, eles cobriram o que a gente pensava. Vamos botar. Mas como a gente vai botar o trono lá? Ah, não é. Ah, tá. Esqueci que tinha como copiar. Uma fogueira ali. A gente já descobriu isso. Nossa, ficou verde ali por um segundo. Ah, tá. Nossa, a gente tem que comprar as nossas coisas. Dá pra botar o trono em qualquer lugar. Então, vamos exagerar um pouquinho aqui. Onde a gente vai botar. Vamos procurar um lugar assim, né? E botar que seja bastante exagerado. Ah, o bloco tá voando. Vamos pegar umas moedas. Vai querer moeda importante. Sei lá. Pra comprar personagem. Alguma coisa do tipo. É um bagulho aqui. Bora embora. Bora embora. Bora embora. Vamos subir. Nossa. Ah, dá pra ir subir a escada. Legal. Vamos pegar esse daqui aqui. O baú. Tem um negócio aqui, ó. Dá pra ficar aqui em cima. Beleza. Vamos pegar esses baús. E posicionar o trono pirata. Dá pra botar aqui em cima também, né? Tá até falando pra eu botar aqui. Mas eu não quero, não. Botar aqui. Eu quero botar no lugar. Meu Deus. Bugou. Ai. Vamos botar aqui. Nosso trono pirata. Vamos botar aqui em cima. Nossa. O cara pulou muito alto. Veja isso. Tá. Isso daqui foi bastante surpreendente. Mas... O cara... Ele pulou o tom só pra mim aqui. Para consertar seu foguete. Agora, cadê ele? Será que tu vai descobrir o jovem? Cadê tu, pirata? Tá pra descobrir. O trono, cadê ele? Vou botar o trono aqui. Vou botar o trono aqui. Aqui, ó. Você descobriu o seu primeiro personagem. Personagens podem ser liberados... Como realizar uma missão pra eles. Aos serem liberados e comprados, você pode posicioná-los no mundo. Vamos entrar nesse daqui. Droga. Sentendo errado. Nós vamos ver essas animações aqui de como é que sentem. Legal, legal. Marca aí fora e procura outra gente. Olha, ali em cima o contador de blocos dourados. Estamos com os um... Ah, é com um bloco dourado. A gente tem veículo, alguma coisa... Aparentemente não. Mas tem uns pacotes de graça que tem, né? Eu tava indo pro outro ali. Pro outro negócio de bloco dourado, mas tem um aqui. Aparentemente tem uns pacotes, né? Que vem com personagens... Essas coisas lá no Nintendo eShop. EShop eShop pra gente. Novo tipo de descoberta liberada. Aí eu vou abaixar depois e vou trazer aqui pra vocês pra ver o que tem. É de graça então. Tá tranquilo pra mim. Ah, eu tirei. Tirei esse negócio dela. Ah, não dá pra descobrir. Falta... Só tem uma única galinha. Nós precisamos de porcos e galinhas, vem aqui. Compreende? Beleza. Cadê os porcos? Que bonito. Eu pulo a cerca, mas tem como abrir. Cadê os porquinhos? A gente precisa de porco. Tá bom. Vou aproveitar e descobrir isso daqui. Isso daqui. Para descobrir. Isso daqui também vermelho. A cor predileta. Calma aí. Tá. Dá pra gente descer. Olha, a gente não perde vida. É caso eu tirar minha máscara. Tem alguma diferença? Vamos ver. Tem sim. Legal. Gostei. Dá pra ficar aqui embaixo. Dá pra andar? Não. Não dá. Ai, cadê os porcos? A gente precisa achar porco. Já achamos galinhas. Esse bicho aqui. Gaviota. Gavião. Ah. Nossa. Tem quase nada de porco aqui. Cadê os porcos? Tem umas galinhas que servem só galinhas. O porco não chega. Aham. Esse bicho. Vai estar bastante bem. Ou dá pra botar os personagens aqui. Categorinha. Mundo antigo. intelectuais e quem tá de fazenda beleza falta os porcos mas hoje tem um porcos vou ter que fechar o jogo para carregar ali de novo que que eu faço na minha vida fazer os porquinhos vou mandar pelo mapa era para ter porco ali para copiar e botar pelo menos eu acho a gente pega fogo a gente pega fogo cadê os porcos cadê a gente precisa de porcos peixes aqui na gostos e tudo o que não há de bom e depois a gente descobri aqui os bichinhos eu não gosto nem eu vou pegar os peixes beleza vamos abandonar aquela missão porque não realmente não tem né beleza o capitão quer uma torre de relógio pirata mas eu não consigo abrir o baú para pegar o projeto tu me pode tu pode ajudar é só quebrar é como quebrar tem como remover aí eu pego este aqui pego este aqui beleza tá mais fácil agora de pegar mas tá mais que não beleza a gente não pega né deixa ela ali e parar tanto faz vamos botar essa torre de relógio pirata num lugar bastante exagerado eu vou botar aqui ó não dá uma câmera ai droga não tá com o meu então hoje a jovem tá na lua se eu ir debaixo dela também vem também posso causar ela morrendo ela está eliminada vou pegar a torre dos irmãos piratas aqui ai dá para botar botei eu dei o bloco dourado ela tá lá dentro meu deus olha como ela tá só mais um e você já pode partir para outro mundo já com dois novo tipo de descoberta liberado agora três que eu precisava ou não não sei olha dá para dar um barquinho para a gente até lá até que ela pegue um barquinho que eu só vai aqui ó eu não vou desbloquear eu vou meter ah não tem como a gente vai vai agora cai fora vai já como o cara já falou que ele já pode voltar manda lá aquela missão ali dos porquinhos na verdade vamos lá para ver se tem um pelo menos algum porco por perto eu vou botar eu vou botar não mas não tem porco onde esses porcos foram parar isso se realmente era para ter porco aqui beleza meu se o cara já falou que a gente pode ir vamos aproveitar e ir embora ó falou que preferiu de três como que é só dois não tem como eu cair fora ai eu acho que eu vou ter que fechar o jogo ah não ali achei um porco nossa ufa achei os porcos aqui ah então esses porcos fugiram né ô bichinho safado o cara falou que a gente podia atacar os bichos no ar vamos atacar esses porcos no ar ao lado liga o o o o o o o o o e o o o o o o o e pegar os porcos, vamos jogar eles na água mas agora bora embora ali pra onde a gente tava ui porquinho, porquinho, porquinho bora jogar eles pra céu aqui ó, achou um porco então gente, correu um erro aqui que a gente não sabia que iria acontecer que parou de gravar no meio do vídeo então eu estou voltando e vou falar o que aconteceu depois de eu ter botado ali os porcos e ter achado os porcos a menina me deu um bloco dourado e eu peguei aí falou que agora sim né já da pra gente ir pra outro mundo aí eu peguei como é que fala acho que assim eu copiei ela né como é que fala eu descobri ela e aí agora a gente aí eu peguei um porco aqui descobri que dá pra montar nele e que dá pra ficar em primeira pessoa aí agora a gente vai e viajar pra outro mundo bora lá x e e o mapa galáctico mostra os mundos que você já visitou o mundo no qual está e aqueles que ainda não explorou colete blocos de ouro é aquele aí mundo pré-histórico bora lá então com mais biomas e uma grande variedade de novos descobrimos nossa que da hora que arreglamento é eu indo pro mundo literalmente eu saio do mundo que eu to pro mundo que eu to pro mundo eu já acho que tá aí o vento no outro certo nem deu tempo dele falar ou pensar não tentar fazer nossa ele tirou o botão da eu não caso não eu tirei o botão ali da da nave eu não gosto de mexer na nave e usei de me fofo isso vai ser uma coisa na vida rápida porque eu amo cantar e música eu amo então tem um tem um camuru só preciso de um bloco ali tem um corpo a bolha de pensamento do seu foguete indica quantos blocos de ouro você precisa para chegar ao próximo prêmio legal mas nem todos os mundos tem novos e ouro quando achar que coletou todos os que podia de mundo eu realmente não estou conseguindo escutar o que ele está falando e para eu soltar baixo pra caramba não tem nada aqui beleza bora guardar outro meteoro o céu está desabado beleza tem bastante montanha muito mais do que o outro mundo o outro mundo era mais achatado esse daí é tem bastante montanhas eu tenho veículo não eu não tenho eu não tenho veículos é um carro de câmeras dá para andar com ele eu vou investigar o local de impacto eu vou investigar o local de impacto eu vou investigar o local de impacto deve virar algo de útil por lá tá quieto meu carro caiu cadê o local de impacto cadê o local de impacto tem esse negócio aqui ferramenta de paisagem desbloqueada você desenterrou a ferramenta de paisagem use-a para reformular o mundo ao seu redor levante uma montanha crie um cânion ou achate uma aldeia inteira se você não se importar de deixar aquela simpática família desabrigada a ferramenta de paisagem é sua portanto você tem o poder e você sempre pode construir outra casa para essa simpática família mais tarde legal que ainda dá um tchauzinho final aaaah ai a gente plana esse negócio de esqueleto eu não sei o que seria um negócio de esqueleto aliás dá para descobrir um negócio gigante seria legal que? uma montanha? a gente vai planar a gente vai planar esse negócio tá que que é isso aí? dá para botar bloco? ou é só para a gente tirar eu não sei naquele cara ali que já está pertinho da gente ali do lado é que quando quando o personagem fala ou alguma animação a quarta ali fica uma faixa preta né? tipo coisa de cinema mas homens das cavernas eles tendem a ficar presos Mas você poderia ajudar se tivesse uma ferramenta capaz de remover terreno. Que parte ta rolando evento do Sonic, devem ver não, não sei se eu vou gravar, se eu vou ir depois de vocês, se vocês querem, vou gravar o evento do Sonic, no Manicot, nossa tem lava aqui em baixo, se eu cavar mais, então, só adicionar bloco, só adiciona o bloco que a gente, ah, dá pra adicionar bloco, eu falo ali no outro vídeo, A gente já entrou no bloco que a gente tirou né, eu acho, ela já pulou, eu tentando ajudar ela, o cara entrou no buraco, ela vai descobrir o 6-2? Escave a paisagem com responsabilidade Vamos lá, 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 vamos lá Ai, cortei um negócio errado, to acostumado Gente, realmente nosceu na pedra, né Ah, nao, dá pra mudar, a posição, e botar cor fino Deixa eu botar vermelho, que vermelho é bom Que a minha capuz ferida, vermelho é bonito vermelho é a cor mais linda vamos botar vermelho então com essa nova arma que a gente desbloqueou e com esse novo mundo pré-histórico o vídeo vai acabando por aqui mas se você gostou muito desse jogo e dessa gameplay e dessa gameplay e quer mais desse tipo de vídeo no canal de lego não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo no canal muito obrigado pela atenção e por assistir o vídeo até o final então, tchau! Tchau, tchau! 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 E aí Tchau!